Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Armando Leandro e os técnicos da Comissão Nacional que eu acompanho, muito boa tarde. Eu queria agradecer em nome do Partido Socialista o facto de se terem deslocado à Assembleia da República e queria dizer-lhe, Dr. Armando Leandro, que acredito no sistema, neste sistema de proteção, nesta lei de proteção. Acho que, como todas as leis, deve ser maturada e aperfeiçoada, mas acredito nela. Mas também acredito que só poderá ser implementada com um forte empenho político da tutela. Queria saudá-lo, saudar o seu trabalho, saudar os técnicos de todas as Comissões de Proteção. Nós apreciámos o relatório de 2013 e, independentemente daquilo que sejam os dados objetivos que estão no relatório, há uma preocupação que temos que se prende com as famílias, as crianças e toda a situação social, económica e social que vivemos em Portugal. E gostaria de fazer aqui uma breve nota também para dizer que considero que as pessoas que estão a representar os seus serviços nas Comissões de Proteção não fazem voluntariado. Há geralmente, enfim, diz-se que os técnicos que estão em regime de voluntariado não fazem voluntariado, estão a representar os seus serviços. Pena é que os serviços não acreditem neste sistema de proteção e não reforcem aquela que é a participação dos seus serviços e, portanto, criem aqui alguns contratempos. E sabemos que as pessoas que estão nas Comissões de Proteção fazem muito para além daquilo que está estabelecido com as suas entidades empregadoras e que, por isso, dão muito de si. Dr. Armando Leandro, também gostaria de lhe dizer que tem aqui um conjunto de perguntas que deveriam ser dirigidas ao Sr. Ministro, uma vez que ele é responsável pela implementação das políticas. No entanto, para nós é importante sabermos o estado da arte em função dos dados que estão no relatório. Dr. Armando Leandro, o Sr. Ministro de Mota Soares falou na vinda de mais técnicos da educação ao abrigo de um acordo que teria feito. Há, efetivamente, novos técnicos, foi feita a formação inicial, tentada a ser feita a formação contínua aos técnicos das Comissões de Proteção. Esta matéria é muito específica e, por isso mesmo, requer cuidados especiais. Também queria que nos dissesse os técnicos que foram admitidos por concurso em 2009 e que nós temos indicação que foram transferidos para serviços gerais nos centros distritais da Segurança Social, se, efetivamente, estão nas Comissões de Proteção, nas Comissões locais. E eu relembro que houve um grande investimento não só em formação, como os perfis foram escolhidos para trabalhar exatamente com crianças e jovens em situação de risco. Quanto às questões administrativas e aos dados do relatório, das 305 Comissões, apenas 263 respondem ao apoio administrativo, à existência de apoio administrativo. E, sobre a cedência de técnicos por parte do município, há 32,5% que não responde. Esta recolha de dados das Comissões de Proteção já esteve estabilizada e faz-me alguma confusão que agora as Comissões não queiram responder a determinadas perguntas, como pudemos constatar no relatório. Quanto ao apoio ao funcionamento, constatamos que há Comissões de Proteção sem ligação à internet, Comissões de Proteção sem qualidade de acesso à internet, Comissões de Proteção sem endereço eletrónico. Isto é, basilar para o funcionamento das Comissões, uma vez que dificulta a não existência de condições de ligação à rede e, em condições, dificulta a partilha de informação e a gestão de processos. Quanto às telecomunicações, verificamos que de 2012 para 2013 há uma diminuição de 43,8% no número de CPCJs que deixaram de ter telefone exclusivo, isto é, estão mais dependentes dos serviços. Isto é, a minha pergunta é como é que, em situações de emergência, estas Comissões podem fazer o seu trabalho em condições. Quanto ao fundo de maneio, há 95 Comissões de Proteção que dizem que não têm fundo de maneio. Soutor Leandro, a legislação é igual para todos. Em que zona geográfica do país é que se situam estas Comissões de Proteção? Terão a ver com indicações dos diretores dos centros distritais da Segurança Social que não as deixam aceder ao fundo de maneio? Utilização da aplicação informática. Isto é uma questão que gostaria, se o Soutor me puder informar. Há duas Comissões de Proteção que dizem que não têm movimento processual. Eu entenderei se forem Comissões novas, certo? Mas queria que o Soutor me pudesse falar sobre isto. E queria deixar-lhe também um conjunto de preocupações quanto ao volume processual. Eu acho que as Comissões, quando têm um volume processual elevado, é porque têm capacidade de fazer esse atendimento. No entanto, há questões que decorrem da análise que faço do relatório e que queria deixar aqui e pedir-lhe um comentário, porque me parece que a Segurança Social está a aligeirar aquela que é a sua responsabilidade em detrimento da intervenção primária. Nós constatamos que há um aumento de 2.560 crianças apoiadas pelas Comissões de Proteção. E, obviamente, cá há aqui uma disparidade nos números que o doutor disse há pouco, mas também entendo que esta é uma aplicação que está em permanente aperfeiçoamento e que será aperfeiçoada para a recolha de próximos dados. Mas este aumento do número de crianças revela a continuação da ausência de medidas e práticas de prevenção primária. E isto deixa-nos preocupados. As situações de crianças abandonadas ou entregues a si próprias quase duplicaram. Passaram de 580 para 1150, a ausência de intervenção primária. 80% de casos está relacionado com situações de abandono e insucesso escolar. E o que é que se está a fazer para combater esta situação? Nós não temos notícia de que se esteja a fazer nada. Quer dizer, tanto está sem pobrecer o país e a intervenção junto das escolas deixa muito a desejar. Registrou-se também o aumento das crianças que foram retiradas e encaminhadas para acolhimento institucional. Cerca de 3.560 casos, conta 3.460 em 2012. Aqui, se me permite, doutor Leandro, parece-me que pode haver uma relação direta entre este aumento e o desinvestimento na prevenção primária e no trabalho integrado com as famílias. Para dar simpatia, vou ter que pedir conclua. Sim, sim, eu terminarei. 94,5% dos 8.600 casos de exposição a comportamentos que punham em caso de desenvolvimento e bem-estar das crianças levaram à abertura de processos e foram relativos à exposição à violência doméstica. Haverá algum programa específico de trabalho com as crianças? Soutor, há também uma questão que nos preocupa, que é a questão de se continuar a institucionalizar crianças com menos de 3 anos de idade, quando está cientificamente comprovado que as sequelas que a institucionalização deixa nestas idades são muito grandes. E havia todo um trabalho no sentido de não institucionalizar crianças até aos 3 anos que estava a ser desenvolvido. Eu gostaria que o Soutor nos pudesse dizer o que é que está a ser levado a efeito neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada.